A música que eu fiz ontem à noite, ela ainda está sendo trabalhada, muitos erros, muitas desafinações, me desculpem por isso, e a inspiração de uma infância de quando éramos jovens. E ela é assim. Quando éramos jovens, costumávamos sair, e o cabelo empolado, tínhamos por ali. Uma flor atrás da orelha, te ver sorrindo é sempre bom, aquele toco de vinho. Como eu tomarei querido. Seu olhar castanho, seu olhar sossegado, tudo é tão estranho. Sem você há um plato, eu aqui e você ali. Distante de casa, dois países, uma cultura. Trazemos na cara, volto pra te ver, cara linda. Tudo e para, vamos se liberar em sala, com um final feliz. É assim.